Olá a todos, então a oficina de violão oferecida aqui pelo município de Nova Prata, ela foi pensada em atender as crianças do nosso município, dos 6 aos 17 anos. Então, independente de estudar, inclusive em escolas municipais, estaduais ou particulares, ele é aberto a todas as crianças que tenham minimamente o interesse em aprender a tocar um novo instrumento, no caso o violão. Então as oficinas vão funcionar em três horários, divididos por idades, então a gente vai formar três turmas, na terça às 15 e na quinta-feira às 8 e às 15 horas também. Então são três turmas que a gente vai dividir e organizar por idade. As inscrições, elas estão encerradas, felizmente, nós tivemos uma procura muito boa, então estou bem feliz que as turmas estão cheias, porém os interessados podem entrar em contato com a secretaria e a gente está fazendo uma lista de suplentes. Então assim que aparecer em novas vagas, né, ou se houver alguma desistência, a gente vai estar chamando então esses suplentes na ordem de inscrição. Bom, para mim é um prazer compartilhar um pouco do meu conhecimento, eu pratico o meu instrumento que é o violão desde os meus 11 anos, né, fui atrás de fazer uma faculdade de música, especialmente de violão, então é um instrumento que eu sou suspeito, mas eu adoro, né, e eu estou muito feliz mesmo de poder contribuir um pouco aqui com a minha cidade, né, sou natural aqui de Nova Prata, então para mim ver essa turma, essa sala cheia, né, de jovens e crianças querendo aprender o violão é realmente muito estimulante, ao mesmo tempo desafiador, né, mas eu espero contar com a colaboração deles também, para a gente poder aprender muito junto, né, acho que isso que é importante, e poder chegar no final desse ano, quem sabe, né, um pouco mais evoluídos, sendo um pouquinho melhor, né, como seres humanos, claro, a oficina e a música em si, ela agrega muito, né, então eu tenho certeza que as aulas vão ter muito entrosamento, muito aprendizado, né, e acima de tudo, amizade também, novas amizades que irão se formar nesse período. Amizade também, novas amizades que irão se formar nesse período.